Não foi um ano fácil na nossa mesa também. Para se ter uma ideia, em janeiro era preciso 90% de um salário mínimo para adquirir os produtos de uma cesta básica. Chegamos em dezembro com mais de um salário mínimo, 1,4% sendo necessário para adquirir os mesmos produtos. A perda do poder aquisitivo do consumidor em passo fundo foi de 15,55%. A elevação pegou em cheio os itens básicos como feijão, arroz e óleo de soja. Já era de se esperar que produtos da ceia de Natal também entrariam nessa, como explica o economista e professor da UPF, Juscemar Zilli. Tradicionalmente a ceia de Natal tem uma elevação nos seus preços, principalmente porque ocorre um aumento na demanda dos principais produtos que são utilizados e consumidos durante as festas natalinas. Então nós estamos falando aqui das aves natalinas, do frango de uma forma geral, do peru, das frutas. Então esses produtos, há uma perspectiva de aumento na casa dos 10% a 15% nesse ano. A tendência é que esse ano seja uma ceia um pouco mais modesta, exatamente porque as pessoas estão com menos renda, estão inseguras com relação ao que vai acontecer com relação ao futuro. Tem a questão das aglomerações que estão impedidas ou está sendo feita uma conscientização para que não ocorra. Então essas festas vão ser mais íntimas, mais familiares, num volume, num tamanho menor. E não é só isso. A falta de matéria-prima também impactou nos preços. Bebidas, frutas, lentilha, carne suína e o quilo do frango, que está custando 15,52% a mais que em relação a janeiro, vão deixar a ceia mais salgada. Nós estamos vivendo um momento onde muita matéria-prima está escassa. Tem pouca matéria-prima de alguns produtos e isso acaba gerando a falta de produto no mercado. Mas não é a falta do produto final, é a falta da matéria-prima que é utilizada para produzir esse produto. Então o problema está numa etapa anterior do processo produtivo. Estamos falando da demanda aquecida pelo final de ano e estamos falando também da falta de matéria-prima, da falta de insumos que são usados para produzir alguns produtos. Então esses basicamente são os fatores que acabam influenciando na questão do aumento dos preços dos produtos da cesta ou da ceia natalina de uma forma geral. Quem já está se organizando com as compras, como o aposentado Alcides dos Santos, percebeu essa diferença. Subiu? Subiu, claro que subiu. E a ceia de natal como é que vai ser de vocês esse ano? Ah, vai ser só nós dois. Os filtros, vem só até no portão e faremos. Se quer viver, senão... Sem aglomeração e também sem uma ceia tão grande. Ah não, a ceia vai ser pequena, só entre nós.